Um quilo de flor e eu tô no veneno, vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, pra dentro do céu e o chão Aí vamos fazer assim ó família, ó, ó E quando eu te sei então, vocês dizem valeu Então, então, e quando eu te sei então, vocês dizem valeu Então, valeu Vai, olha aí moleque, tu tá panguando Cê tá ligado mano, não sei se fica melogiando Sabe por que tu tá panguando? Tu é mais feio do que pela cantando e desafinando Olha só parceiro, tu tá de sacanagem representando essa porra É menor de idade, cê tá ligado velho Moleque, tá nem murcha, para limitor Mas nem safadão junto com a xuxa Porra, meu parceiro, tu tá de brincadeira Cê tá ligado mano, em plena sexta-feira Deixa eu te falar moleque, eu rimbo tipo filmes Tu nariz vai ficar tipo Fred, do joguinho lá do The Sims Porque na moral, moleque é assim Ima do Nova Tu nariz é igualzinho, uma cova Cê tá ligado meu amigo, tua rima é suja Tu nariz tá igualzinho, porra, toca de curuja Porra, meu parceiro, você tá me zoando Eu chego pesadão, tu sabe que eu já tô te esculachando Caralho Ai menor, acompanha o beat direito Pra mim tem faca ou pra caralho Tu é cheio de defeito Eu sou o Bubu com Xuxa, mano Mas você é uma bucha Ai menor, a gente te olha e já se assusta Olha a tua cara Eu sou um só caminho É cheio de dente e peçudo Fusão de Johnny junto com o Befinho Ai menor, mas você é feio Não segue no caminho Pra mim tem fraco, mano Eu vou mandando aqui, ó Você é fraco pra caralho E você é o pior Cê tem que ter ganhando aqui Tu fez só pra xerapó Ai, passou na primeira Nem era merecido Porque pra mim você é um MC iludido Pra mim você é um merda Ai menor, eu te digo Ninguém te conhece Você é um fudido Ninguém te conhece Se engana Você realmente Sua mídia merece a sua fama Merece seu talento Tudo se compõe Porque você é um merda em tudo Então se propõe Ai menor, pra mim você é um lixo E não vai adiante Um merda desse Que eu representar na batalha do tanque Ah, você falou pra eles falarem valeu Ninguém te acompanhou Porque tô merda Valeu, tu se fudeu Ai menor, tem que beber Ai menor, eu chego só pra matar você Eu sou a xuxa Na moral, na missão Olha o beijo dessa porra É o meu amigo tchutchucão Ai menor, então o beijo sai Que a gente vai gastar na tua casa cai Menor, na moral Eu sou o bumbum Mas posso te garantir Que teu beijo não é legal Ai menor, tipo domingo legal Eu gasto teu na moral Pra mim você é um merda Esse no improviso Você é fraco mano Igual mirante Visitando os asilos Menor Na saga cidade Você paga todo o boquete Se eu venço a teoria da utilidade Ai porque se usa Cresce e você merece Ai no freestyle a gente mata E você não te merece Menor Rebovança Rebovança É a rebância Sabe mano Tu chega aqui Tu tá de brincadeira Tu vem com dois chinelos Um de plástico E o outro de sujeira Porra da moral Moleque improvisado Esse babaca Esse demônio vai chegar aqui Vai dançar com o Granada Pô meu parceiro Porque você é fiado Deixa eu te falar Assim improvisado Ai meu mano Você tá fudido Tu tá aqui batalhando E tu amina Rolezinho pros amigos Aê moleque Ela não tá contigo Deixa eu te falar Que tu chega na batalha Meu mano Tu sabe que tu tá perdido Deixa eu te falar Moleque Tua cara me dá medo Traje um salto De um macaco Junto com o Camelo Porra meu parceiro Olha a parcada Meu cara Tu vem comigo Mas tua rima não é ilária Deixa eu te falar Moleque Tu é bastante satanás Olha o corte do viado A cara na frente Fica atrás Aê meu mano Tu tá zoando Eu chego pesado Tu sabe agora Que eu tô improvisando Deixa eu te falar Moleque Tu é da zona sul Caralho Tu vem pra batalha Não pra rimar Somente pra dar o Vem toca 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 Semiderastia 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 Não, não Terceiro round não Para com isso Rapaziada Vamos lá Nivi Knuch 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 Knivi Barulho Quem gostou Da rima do freestyle Do MC Knivi 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 É melhor, barulho e mão pro alto. Pra ficar um bagulho justo, que eu não gosto de injustiça, que o bagulho tem que ser certo pelo certo. Barulho e mão pro alto, quem gostou da rime do freestyle do MC Nivi? Barulho e mão pro alto, quem gostou da rime do freestyle do MC Knuch? Classificado para a próxima fase, Knuch.